Nos dará a lua o nosso fulgur E as estrelas brilharão A fave do universo Vendrá bem mais ágil E se será o amanecer De Aquarius, a ira de Aquarius 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 Nos dará a lua o nosso fulgur E as estrelas brilharão A fave do universo Vendrá bem mais ágil E se será o amanecer De Aquarius A era de Aquarius 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 animations Aquarius Vo Clitar in Em busca de caminhos Vou sair Onde o céu Deitado no infinito É mais bonito Or accent Felicidade, e nele encontro a minha paz, o amor e a fraternidade Vou deixar essa tristeza e vou me relaxar, com o meu destino vou me encontrar E seguindo sempre vou cantando, deixa o meu sol brilhar, com alegria e feliz a cantar E seguindo sempre vou cantando, deixa o meu sol brilhar, com alegria e feliz a cantar